Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o João Trazendo mais um vídeo Pra vocês de quarta-feira E hoje galera eu vou trazer Um videozinho aí Um PDMzinho Com uma peça linda aqui que é a XM8 Peguei esse tempo atrás aí E agora é nóis Agora é GG Tá vendo aí? Tá vendo aí? Já começa com um double kill assim É nóis Vou ver se vai matar mais É nóis aí, mano Nossa, HS Cominhado Nossa, que é embuste Opa, nóis Começou bem Bora lá Bora passar geral aí, ó E como é que tá o carnaval, galera? Pegava muitas As copatias Porra, parei de atirar O cara pegou minha arma, velho Não tem vergonha na sala Tem muitas copatias aí Uma coisa que eu esqueci de falar Ai, bosta, cara Uma coisa que eu esqueci de falar Tinha muito tempo, cara É que Deve mandar um abraço aí pro Pullback Coisa chata que aconteceu aí Perdeu a conta, né? Falou injustamente Tô louco, mano Falou injustamente aí, mas A vida continua Já deve ter criado outra conta Não sei Porra, matei no meio com a granada Olha, tá chorando no pé Ficou buze, não Nossa, muito, muito Ai Nossa, Jack Já tá reclamando que foi no pé Toda hora eu mando no pé mesmo Assim, é que é no pé, pô Vamos armazenar Que isso Nossa, eu tava fazendo uma Uma história no ar Eu fiz Os 80 Tenho atenção Matei Ó o trepão Nossa, o time aqui é muito fácil, velho Porra, mata Hoje é que espero que me mata, né? Tá bonito, tá bonito Fiz lá Matei 22 na mente Tô ficando louco Ai Nossa É corre A corração Morreu Ô, não tá Não deu dano, velho Quase não deu dano, não Mas bora matar Bora matar Porque o cara não Mostra, olha aí, murcho Cortei foto Eu tava ligado num outro cara lá, mano Porra Bora lá, time Bora lá, que bagulho é louco, mano Pô, aí não dá, né, velho Cê quer tirar Não sei, mas tá Mostrando Vai e corre Poxa, mano Desflete de 12 É difícil Pra dar forte, cara Bora lá Vai Ah, tô te exclamar Poxa Uh, comeu a ficar na granada, mano Comeu a ficar na granada Uh, cês, velho Bora Nossa, tô pagando, não Já Vai jogar Bora, vai jogar Vixe, Maria Olha, cê Vai pegar minha arma, hein Pra bater Nossa, mano Mexinho Os caras tão girando pra cima de nós, mano Nossa, velho Ah, tem condição, velho Granada, ela pegou Eu não quero Tô muito azarado, rapaz Parando, ó Vai pegar minha arma Oito bala Nossa Vai, Clayman Olha lá, velho Nossa, velho Tem condicionado Será que a internet continua? Nossa, então Porra Ah, não Clayman, velho Só vamos no papo, velho Só vamos no papo, cara Bora, bora, bora Bora, bora Bora É louco Já passei dois Uma vez Aqui é Boots ligado No 200 Bora, bora Bora jogar Bora que tô funcionando Eu me mate Quatro minutos Ah, não, cara O cara é muito Cotoco Bora que eu tô animado, velho Bora que eu tô animado, ó Bora que eu tô animado É um É dois É três Tira a pistola Não deu Errou Tiro tudo Bora, volta Da respawn Bora lá Bora lá Bora lá que eu vou matar Bora lá que eu vou matar Bora lá que eu vou matar Bora lá que eu vou ter que tirar Sacador louco aí, ó Como é que tá na mente Ô, velho Ô, tá, vozinha Bora lá que eu tô Eu não tô dando headshot Eu não tô dando headshot Eu não tô dando headshot Tô dando um pouco headshot Vamo lá Tem que ir aqui, querê? Sei não Tá bosta Nós ficava muito baixo no máximo lá, tá? Agora que o meu time tá virando E os nós que tá mutando Bora Vai Um, dois Três Quatro Ah Mata Ah, moleque Ah, moleque Passei geral Levei esse ciclo lá As dez Tá ficando aí Vou matar esses sete aí na cagada Meio dá certo Ó, embuchulhado Puxei Ah Mata Ah, tá de corundu, mano Ah, é corundu T amen Tem aí Tem aí Touché I Tem aí T wheels Vai Vai Ó Rúbado meu filho Rúbado nada Mata porra, os caras roubando minha arma vei, sem condição, o caro não é que é muito que tem 78 de dano mano, é louco, vai ver se é louco, vai ver se é louco mano, 78, é mais capo, porra, queria tirar na clay, mas se ia tirar na clay, tomei, bora lá que o bagulho está frenético, com a granada voando, só isso, um morto mano, estou matando demais, olha o cara aqui, já passei, olha o moleque lá, não deu, ah não, roubou minha arma, que boiola, bora galera, um minuto faltando galera, então eu já deixei aquela curtida daquele especial, que todo mundo gosta, olha o caçador, não deu, o moleque estava muito baixo, recarrega, já morreu, aí já deu tempo de dar uma nada violenta aqui mano, ainda dá tempo, ainda dá tempo, o seu bagulho é louco, ah não, acerte o tiro, fica muito louco, morreu, ah não, morre garoto, ah não, vai, nossa, não morreu, nossa, parece que eu trepo a boca, ah, ah não deu, ah não ia dar cunga, porque está de capacito mano, o cara não gosta de pegar minha arma, todo mundo pegando, pegando minha arma, velho, todo mundo pegando a arma desse tipo, ah, Zaião, não deu para dar aquele caçador, mas fiquei com o tagzinho da hora, então valeu galera, fica aqui, fiquem com um beijo aí, valeu, falou, vai ser o de sempre, né, curte, comenta, eu sei que eu esqueci de falar isso, curte, comenta, deixa o seu like, valeu, falou.